Em entrevista coletiva nesta terça-feira no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori abordou diversos temas relevantes para o Rio Grande do Sul. Sobre a missão à Argentina, Sartori destacou que a agenda alcançou resultados positivos. Ainda neste ano, deveremos realizar um primeiro seminário para alinhar interesses e oportunidades comuns na área acadêmica, na área da ciência e na área da tecnologia. Acredito eu que o Rio Grande não pode fechar-se em si mesmo, nem nos seus problemas próprios. Nós vamos divulgar cada vez mais um ambiente positivo para os investimentos no Rio Grande do Sul. Muitos são investidores aqui da Argentina e muitos brasileiros investem também na Argentina. E na produção agrícola nós temos muitos interesses comuns que se nós fortalecermos esse papel será muito bom para todos nós. O governador abordou a possibilidade de ressarcimento por investimentos feitos em estradas federais pelo Estado. Há uma boa vontade, em parte lá do presidente Temer, bem como do ministro Padilha, para analisar tecnicamente esse assunto. Acredito que as contas públicas do Estado também precisam destes recursos para poder justamente ter o equilíbrio num determinado curto prazo que é extremamente necessário e por isso passa necessariamente por um aporte federal desse recurso. Nós temos a humildade suficiente de reconhecer que precisamos da ajuda. Reforçou a importância do plano de previdência complementar para servidores estaduais que já está em funcionamento. Uma previdência sustentável, equilibrada e que dê garantias a todo servidor público é um começo de um futuro para o Rio Grande do Sul, de um novo futuro, de uma nova realidade. Muitos governos haviam tentado, é bom reconhecer isso, e o nosso obteve a possibilidade e aprovação de uma conquista que olha em direção ao amanhã, em direção ao futuro. Outra medida tratada foi a segunda fase do Plano Estadual da Segurança Pública. E eu tenho acreditado que todo o esforço dos policiais e do governo ainda não é suficiente para melhorar as condições de segurança da nossa população. Todo mundo tem essa preocupação, nós todos a temos, e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para combater justamente a criminalidade sem descansar.